Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A igreja tem uma grande alegria que é a evangelização Se olhamos para todos os desafios existentes em nosso tempo Temos muito mais motivos para agradecer a nosso Senhor Do que coisas a reclamar Com todas as dificuldades que possam existir em nosso tempo e em nosso mundo O olhar da fé faz com que nós enxerguemos tudo de uma forma bonita Por isso damos graças a Deus E hoje eu começo com um texto do documento de Aparecida Agradecendo ao Senhor junto com você Pela nossa vida de igreja e pela evangelização Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos Na pessoa de Cristo É uma citação da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 O Deus da aliança, rico em misericórdia, nos amou primeiro Imerecidamente amou a cada um de nós E por isso nós o bendizemos Animados pelo Espírito Santo Espírito vivificador, alma e vida da igreja Ele que foi derramado em nossos corações Geme e intercede por nós E com seus dons nos fortalece Em nosso caminho de discípulos e missionários Nós também bendizemos a Deus Porque nos chamou para sermos instrumentos Do seu reino de amor e de vida, de justiça e de paz Pelo qual tantas pessoas se sacrificaram até hoje Ele mesmo nos encomendou A obra de suas mãos para que cuidemos dela E a coloquemos a serviço de todos Agradecemos a Deus Por nos fazer seus colaboradores Para que sejamos solidários com a sua criação Pela qual ele nos fez responsáveis Bendizemos a Deus Que nos deu a natureza criada Que é o seu primeiro livro para podermos conhecer A ele e viver nela como em nossa casa Damos muitas graças a Deus Porque ele nos concedeu o dom da palavra Com a qual podemos nos comunicar entre nós E com ele por meio do seu filho Que é a sua palavra Damos graças a ele Que é por seu grande amor Fala a nós como amigos Bendizemos a Deus Que se nos dá Na celebração da fé Especialmente na Eucaristia Pão de vida eterna A ação de graças a Deus Pelos numerosos e admiráveis dons Que nos outorgou Culmina na celebração central da igreja Que é a Eucaristia Alimento substancial dos discípulos e missionários Também pelo sacramento do perdão de Cristo Que nos alcançou na cruz Louvamos ao Senhor Jesus Pelo presente de sua Mãe Santíssima Mãe de Deus e Mãe da igreja na América Latina e do Caribe Estrela da evangelização renovada Primeira discípula e grande missionária de nossos povos Caríssimo irmão, caríssima irmã Eu quis trazer-lhe hoje Esta visão bonita que a fé nos outorga A fé cristã nos faz olhar para todos os acontecimentos Dos mais alegres aos mais dolorosos E enxergar o rumo de tudo o que ocorre conosco Hoje é uma quinta-feira E as quintas-feiras há um costume na maior parte das paróquias De fazer um tempo de adoração eucarística Diante de Jesus sacramentado Porque a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade De nosso Senhor Verdadeiramente presente na Eucaristia E em cada igreja Quando nós vemos o tabernáculo, o sacrário Inclusive com aquela luz ao lado Que mostra que está ali a presença de Jesus sacramentado Nós nos colocamos em adoração Nós fazemos a visita ao Santíssimo Sacramento E temos esse tempo precioso Para a comunhão com o Nosso Senhor O Papa Francisco Há pouco tempo No princípio deste mês de julho Insistiu na importância da adoração Da presença nossa diante de Jesus sacramentado E por isso eu quero louvar a Deus Pelo fato de tantas e tantas pessoas Na Arquidiocese de Belém Tenho a certeza também em outros lugares Dedicarem o tempo A devoção Para este período de adoração A Nosso Senhor Se você vai fazer um tempo de adoração Eu lhe proponho Quatro passos da oração Quais são os passos? Louvor Ação de graças Pedido de perdão Súplica Quando me cabe fazer uma pregação de uma adoração eucarística Em geral eu tomo este esquema Louvor Ação de graças Pedido de perdão E súplica Louvor Louvor é conversar com Deus e é elogiá-lo Por aquilo que Deus é Colocar-nos diante de Nosso Senhor sacramentado E fazer o louvor de Deus Elogiar Como começamos a nossa conversa de hoje Dizendo bendito seja Deus Dizemos que bendizemos a Deus Com ânimo agradecido Nós damos graças a Ele Então toda oração começa quando você reconhece Que Deus é Deus É a oração de louvor Elogiar Fazer festa com Nosso Senhor Por aquilo que Deus é Comece sempre a sua oração com louvor Segundo passo da oração Ação de graças Ação de graças É agradecer a Deus Por aquilo que Deus faz Está muito ligado ao primeiro passo Quando a igreja reza a liturgia das horas A oração da manhã tem um nome muito simpático Laudes quer dizer louvor É uma oração de louvor a Deus Você se coloca na presença de Deus E reconhece Que Jesus Cristo é o verdadeiro Sol nascente Que ilumina Todo homem que vem a este mundo Depois de louvar ao Senhor Você começa a nomear Os vários motivos de agradecimento Pela sua fé Pela presença de Deus na sua vida Pela realidade da sua família Da igreja Agradecer 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 a Deus É o segundo passo da oração Terceiro passo da oração Quando eu estou diante de uma luz muito forte É mais fácil que eu veja Uma eventual mancha Na minha pele ou na minha roupa A luz faz com que eu enxergue também Os limites eventuais que possam existir em minha vida Daí diante de Deus A quem eu louvo Ao qual eu agradeço Eu também Reconheço os meus limites E peço perdão E peço perdão Primeiro o louvor Depois a ação de graças Depois o pedido de perdão Quando diante do Senhor Eu me entrego a sua misericórdia Impressiona-me o fato De quantas e quantas vezes O Papa Francisco tem voltado A este tema Insistentemente O tema Da misericórdia A graça da misericórdia de Deus E o convite a buscarmos Esta misericórdia de nosso Senhor Por isso nós começamos hoje Incluindo Nos nossos motivos de agradecimento O fato de existir na igreja O sacramento da penitência Hoje é quinta-feira Quem quer fazer um tempo de adoração Ou outro dia que você quiser Louvor Ação de graças Pedido de perdão Quarto passo da oração Suplicar Nós não nos colocamos diante de Deus Como se fôssemos mendigos Nós louvamos Estabelecemos essa comunhão com Ele Nós agradecemos Nós pedimos perdão E aí nos sentimos livres Para pedir as coisas Rezar pelas pessoas Que nos recomendaram a oração Rezar pelas nossas famílias Rezar por nós mesmos Pelos enfermos Rezar pela igreja A oração que pede É a oração de súplica Quatro passos da oração Louvor Louvor Ação de graças Pedido de perdão E súplica Experimente Colocar-se dessa forma em oração Muitas pessoas não sabem como rezar É claro que a oração que nosso Senhor nos ensinou É a oração do Pai Nosso E todas essas realidades Que eu estou observando hoje Podem serem fechadas Na realidade do Pai Nosso Quando a gente chama Deus de Pai Quando nós pedimos perdão Quando nós queremos que o nome dele seja santificado A sua vontade se faça Mas experimente rezar dessa forma Você verá Como o Espírito Santo vai também se sentir à vontade Para conduzi-lo Para conduzi-la Afim de que este espírito de oração E de piedade Cresça em sua vida E ajude no amadurecimento De uma experiência cristã Consistente, forte Como Deus quer para todos nós Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Mais uma vez agradeço ao Padre André Teles Que me substituiu Em alguns destes programas Da conversa com o meu povo Muito obrigado Padre André Porque a sua sabedoria Sempre nos ajuda a crescer Na vida cristã E você contribui Na formação do povo de Deus É muito bom quando eu tenho a sua presença A sua ajuda Não só na conversa com o meu povo Mas também em outros programas Nos quais você tem oferecido A sua participação E a sua ajuda Em nossa Fundação Nazaré de Comunicação Perguntas que as pessoas nos enviaram A primeira de hoje É uma pergunta que Já foi feita De formas diferentes Em outros momentos Mas eu quero responder Essa pergunta de José Carlos Maia Do Comércio Ele observa que Muitas pessoas católicas Tem tendências religiosas diferentes Frequentando Umbanda Espiritismo Ou entrando para a maçonaria É possível ter esta prática? O ponto de partida De minha resposta É muito simples Nós temos um princípio Chamado Liberdade religiosa É um dos direitos Fundamentais Da pessoa humana Eu respeito As pessoas Que praticam Outras religiões Ou que são De outras Confissões cristãs Eu posso Conviver Respeitar Até ter atividades Em comum Por exemplo Com alguém que seja espírita Mas que a gente saiba Que existe Uma diferença Fundamental Entre a maneira Que o espiritismo Tem de entender Muitas verdades Muitas coisas E a maneira Que nós cristãos Temos para entendê-las Há uma tendência Nas pessoas Chamada Sincretismo É de misturar As coisas Eu respeito Todas as pessoas E todas as religiões Mas tenho Que ser verdadeiro Dizendo Dizendo que se uma pessoa É espírita Ou se uma pessoa É um bandista Quantas coisas Nós podemos fazer Juntos Colaborar Dialogar Mas cada pessoa Com a sua prática Religiosa Que esta pessoa Sinta isso Com autenticidade Com retidão E que nós Não entremos Em brigas Religiosas As lutas Religiosas Mas não façamos Confusão Este é um princípio Básico E fundamental Quando alguém Me pergunta A respeito Da maçonaria A igreja Já reafirmou Várias vezes Que um cristão Que quer ter Vida sacramental Não pode Se inscrever Na maçonaria Há pessoas Que entram Para a maçonaria Quem sabe Ignorando Várias dificuldades Que existem Na maçonaria Por exemplo O fato De você ter Que fazer Um juramento Em coisas Que você não conhece O fato De que Quem entra Na maçonaria Depois começa A viver Um ateísmo Prático Ainda que a maçonaria Exija Que você Declare Uma religião Quando entra Portanto É bom Que a gente Saiba Estas coisas Respeito As pessoas Que fazem Parte De sociedades Como é A maçonaria Uma sociedade Secreta Ou outros grupos Respeito As pessoas Que fazem Parte De outras Religiões Respeito As pessoas Que são De outras Confissões Cristãs Mas cada Pessoa Precisa Fazer Com autenticidade A sua Escolha Religiosa E é bom Que viva Numa Religião Num grupo Religioso Só Com coerência Esta é A recomendação Que eu faço E com serenidade Com paz A todas as pessoas Que me fazem Perguntas Semelhantes Nós podemos Crer na Reencarnação A pergunta É de Sinomar Vieira Da Cidade Nova 5 Quando fazemos A nossa Profissão De fé Dizemos Creio Na Ressurreição Da carne Nós Acreditamos Na Ressurreição A Reencarnação Se baseia Numa Crença De alguns Grupos Religiosos De que a Pessoa Precisa Voltar Para se Purificar Lá No livro De Jó Já tem Uma certeza Que já Estava Inclusive No antigo Testamento Eu mesmo O verei E não O outro Em minha Própria Carne Eu verei A Deus Meu Salvador Esta Luz Alma Imortal Imortal Que Deus Criou Que é a sua Alma É o seu Ser mais Íntimo Mais profundo Seu ser Espiritual Vai existir Por toda A eternidade Mas não Vai ficar Procurando Um corpo Daqui Outro Dali Não Todo homem Morre Uma só Vez Portanto Não se Reencarna Ensinamento Lá Da carta Aos Hebreus E depois Que você Morre Você se Apresenta Diante De nosso Senhor No final Dos tempos Todos Vamos Ressuscitar E teremos Então Um corpo Glorioso Como aquele De nosso Senhor Ressuscitado E de Nossa Senhora Que foi assunto ao céu Em corpo e alma Pergunta de Clésia Nascimento Do bairro Nazaré Orientação A respeito De Nulidade De casamento Em que Circunstância Um casamento Pode ser Considerado Nulo Não existe Uma Anulação De casamento Uma pessoa Se casou No civil Essa pessoa Essa pessoa Pode desfazer Aquele vínculo Através De um instrumento Que se chama Divórcio Por sinal Hoje Com pouco tempo Você resolve Uma história De divórcio Casamento Civil Perdeu Praticamente O seu significado Por aquilo Que a gente Percebe Por aí Na igreja Pode acontecer Que algum Casamento Não tenha Tido Valor Exemplos Uma pessoa Se casa Com interesses De dinheiro Pelas histórias Antigas Que alguém Se casava Para garantir A herança Do pai Da noiva Só para dizer Não houve Intenção De casamento A pessoa Tinha Outros Interesses Então enganou Houve dolo Se se comprova Que houve este engano Então Aquele casamento Não teve O seu valor Outro exemplo Infelizmente Muito comum Os dois Irresponsavelmente Acabaram Se unindo Sexualmente E A mulher A moça Fica grávida E Aí Se casam Porque se sentem Constrangidos Então não se casaram Porque Queriam viver Uma vida De casamento Mas se casaram Obrigados Casamento Forçado Então Quando as coisas Acontecem assim Faltou uma condição Fundamental Que é a liberdade Há muitas situações Em que as pessoas Se casam Com absoluta Imaturidade Veja só Como que a igreja Pede Que tenha A idade A preparação Muitas vezes Até hoje Ainda acontece isso Às vezes Casais Pais e mães Querem como que Resolver Eu preciso casar Minha filha Para não passar Vergonha Depois Passa o resto Da vida Com problemas Esse casamento Forçado Não teve valor Fica parecendo Casamento De quadrilha De festa junina Não é? Você diz que sim Mas tem uma arma Nas suas costas Para dizer Que deve Responder sim Uma pessoa Tem uma característica Essencial Ao casamento Que é a verdade Outra não tem Então ela enganou Uma pessoa Tem uma Prática homossexual E enganou A outra parte Depois que a pessoa Se casa Descobre Que aquela pessoa Tinha um comportamento Que não correspondia Ao matrimônio Então houve engano Houve dolo Então são essas Situações Em que as pessoas Muitas vezes Tem a celebração Do casamento Mas depois O tribunal Da igreja E aí o tribunal É muito sério Porque ele avalia Todas as circunstâncias Escuta as partes Para só depois Dar uma sentença De que aquele casamento Foi reconhecido Como nulo E ainda tem A segunda instância Para rever Aquela sentença Só então Depois a pessoa Se é o caso Aquele matrimônio Foi considerado nulo Clésia Nascimento Agora a pergunta Da Clésia Como o senhor Vê o exorcismo Na igreja católica E o senhor Acredita em espíritos Malignos Bom Dom Alfredo Tepe Foi um grande Pregador de retiro Num livro Chamado Estamos salvos Ele dizia Que muita gente Hoje Fica sem querer Acreditar Que existe o demônio E quem não acredita No demônio Inventa algum demônio Para si Quer dizer Considera demônio Seu inimigo A sua Sei lá Pessoa perto de si E ele dizia E ele dizia E eu também digo Prefiro Ficar com a fé Da igreja Que acredita sim Que existe a ação Do demônio Agora Vamos Ter equilíbrio Nessas coisas Muitas vezes Muitas vezes Você encontra A pessoa Tendo Ataques Histéricos E logo Você acha Que a pessoa Está com Demônio Existe um Rito de exorcismo Na igreja Só que o exorcismo Só pode ser feito Chamados exorcismos Maiores Só podem ser feitos Por um sacerdote Com a delegação Explícita Do bispo Da diocese Ou Eventualmente Pelo próprio Bispo Mas no ritual De exorcismo Se diz Que Só se pode Fazer um exorcismo Depois que Foram esgotadas Todas as outras Explicações Médicas Ou psicológicas Uma pessoa Toma remédio Controlado Tem ataques Histéricos Você vai dizer Que aquele ataque Que ela teve Possessão Do demônio Não Não crie Essa escravidão Para a pessoa E para a sua família Dizendo que ela Estar com o demônio Precisa ajudar A pessoa A se tratar Para superar Essas situações Em que as pessoas Se encontram Agora O exorcismo Ele pode acontecer E deve acontecer Quando é necessário Cabe ao bispo Então cabe Aqui ao acibispo Junto com seus Bispos auxiliares Discernir Adequadamente Afim de que Dessa forma Essa prática Venha Quando eventualmente For necessária A ser exercida Segundo As normas Da igreja Dessa sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Si Os E Ando Legenda Adriana Zanotto